Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, dessa vez estou trazendo pra vocês mais um episódio de Cities Skylines Aqui da nossa nova série aí da terceira temporada de Cities Skylines A gente tá aqui num mapa diferente da DLC Sunset Harbor E galera, olha que mapa muito louco No episódio passado a gente começou a construir aqui ó Essa grande rotatória pra entrada da cidade né Eu fiz aqui no offline pessoal Essa segunda parte aqui A ideia é trazer a indústria pra cá né Só que eu acabei travando aqui porque eu fiz essa rotatóriazinha aqui E eu fiquei pensando, mano O espaço não é tão grande pra frente né Só tem pros lados Se eu puxasse uma rua pra cá Pra poder trazer a indústria Ia ser um problema Porque a gente já tem uma área muito grande aqui E só uma rua de acesso Ou seja, quem fosse entrar e sair dessa área industrial aqui Usaria a mesma rua né A mesma avenida E isso daí é ruim porque acaba sobrecarregando O melhor, o ideal é sempre que a gente puder Dividir né Tipo, uma rua entra, a outra sai E aí a gente consegue ter um trânsito melhor E aí eu acabei ficando travado nessa parte Depois eu pensei galera Em desbloquear essa outra área aqui E fazer uma conexão dessa rotatória Com aquela parte ali da rodovia E aí a gente teria mais um acesso aqui E aí sim a gente conseguiria talvez expandir melhor Pra esse lado aqui Mas aí eu falei assim Ah mano, depois eu faço isso Vamos fazer as coisas poucas aí né galera Que a gente tem pra fazer Porque se a gente ficar pensando demais também A gente não faz nada A gente tá com demanda aqui ó Demanda residencial Comercial e um pouco industrial Mas é muita residência mano E galera, antes da gente começar Eu queria estar pedindo pra você Estar deixando o seu like marotão E se inscrevendo no canal Se você for novo Clica no sininho aí pra receber notificações E tamo junto galera Vamos pra cima Eu fiquei pensando aqui Como que a gente pode expandir Essa área residencial pessoal Porque vocês falam muito pra mim Tipo, ah nossa Você só faz área residencial quadrada e tal Retangular Muda um pouco, não sei o que Então tipo, beleza Vamos tentar mudar Só que o seguinte galera É... Por que que essa área aqui Ela já tá criada né Quem não assistiu o vídeo passado Assiste lá Porque eu desenvolvo Eu fiz essa parte aqui Todo com o SESC e o AR E é legal você acompanhar Você ver como foi feito É... Por que que foi Tá retângulo aqui e tal Porque como a gente gastou Dinheiro com essa parte A gente precisava logo Ter moradores Comércio Local e tal Pra poder trazer Gente O dinheiro O dinheiro girar né Galera Senão a gente não ia conseguir E a gente acabar Ficar negativo Não ia conseguir Criar mais ruas Enfim Então vamos aqui expandir Eu quero expandir Aqui ó Essa avenida Ela é 2 e 3 Duplicada Beleza Deixa eu fazer um Negócio aqui Eu vou ter que Tirar Essa parte Aqui Beleza Eu não vou dar play No jogo Pessoal Porque senão Ele vai começar A gastar dinheiro E a ideia aqui Por enquanto Não é Que isso aconteça Ainda né Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Como que tá Opa Ele deu uma leve Um leve bug aqui Bug dos brabo Hein mano Calma aí Vou pegar aqui ó Beleza 2 e 3 Sem pedestres Fechou Puxar pra cá O problema Aqui galera É porque É por causa Do terreno Hein mano Eu tô achando Que por causa Do terreno Ele tá dando Esse bug aí Esse bug chato Deixa eu fazer Pro lado de cá Só pra testar Como vai ficar Deixa eu ver É não Aqui ele tá Ele tá Do mesmo jeito Aí ó Boa Eu acho que era Por causa Desse negócio Aqui ó Do fine road 2 Ele tava Com os metros Ele tava Com mais metros Sei lá Ó Aqui ele tá Dando 3 Liberou Mexer no terreno Não liberou Mano Deixa eu ver Beleza Deixa eu dar Uma olhada Aqui Se a gente Pegar Selecionar Aqui O lance Que tá Rolando Pelo que Eu tô Vendo É que ele Não tá Não tá Seguindo Essa conexão Mano Deixa eu ver Aqui ó Aquela Essa rua Na verdade é Aqui Tudo no CSUR Aí ó Conectou Galera Só lembrando Aí a todos Que eu tô Aprendendo A mexer Com CSUR Também Tá Então Vocês vão Ver Algumas Coisas Eu Apanhando Pro mod É um mod Novo Pra mim Vocês já Tinham Indicado Pra mim Pra mexer Nele E aí Eu decidi Começar Essa temporada Nova Da série Com Coisas Novas Pra A gente Poder Tá Usando Coisas Diferentes E É isso Tá Então Falta a gente Ligar a rua Aqui né A gente Acabou Quebrando Então Deixa eu Pegar Aqui Aqui Eu usei A rua Normal do Jogo Mesmo Nativa Que eles Falam Deu uma Bugadinha Ali Já vou Mexer Já Eu falei No vídeo Passado Galera Mas eu Vou repetir Aí Pra Se alguém Conhece Alguma Coisa Esses Bugzinhos Que ele Dá Terreno E tal A única Solução Galera Pra eu Resolver Isso É selecionando Tipo O nó Que é Esse Círculo E Dando Page up Page down Galera Deixem Aí Nos comentários Pra eu Poder Tá Lendo Porque Eu Tô Eu tô Apanhando Com essa Partezinha Aqui Pra ele Dar Essa Bugadinha De Terreno Aí Eu Tenho Que ir Lá Selecionar O nó Dar Um page Up Pra ele Resolver Entendeu A rua Fica Elevada Fica Desse Jeito Eu Sei Que eu Consigo Resolver Isso Aqui Nivelando Terreno Porque Quando Eu Vier Aqui Nivelar Vai Ficar Bonitinho Mas Dê Alguma Sugestão Se Tiver Alguma Coisa Diferente Pra Fazer Cara Deixa Eu Pegar Aqui Essa Rua Quero Trazer Ela Pro Lá De Cá Aqui É Um Nível Bem Baixo Né Galera Agora Que Eu Tô Percebendo Aqui A gente Tem Que Tomar Cuidado Porque Basta Uma Cheia Aí E Isso Aqui Pode Alagar Nossa Cidade Até Onde Que Eu Vou Com Essa Rua Aqui Eu Não Vou Extrapolar Tanto Pra A gente Não Gastar Tanto Dinheiro Eu Tô Real Economizando Aqui Galera Cadê A Avenida Principal Aqui Eu Pensei Que Eu Tinha Feito Uma Avenida Principal Mano Ele Conectou Só que Ele Ficou Bugado Aqui Bom Então Eu Vou Fazer Diferente Eu Vou Cancelar Essa Rua Que Eu Fiz A gente Vai Continuar Vamos Continuar Expandindo Aqui Beleza E Aí Agora Eu Faço Uma Avenida Principal Aqui Como Eu Falei Galera Essa Partezinha Que A GENTE Tá Criou Aqui No Início Ela Foi Só Mesmo Pra A GENTE Começar Né O Jogo E Pá Só Que Agora Vamos Vamos Que Vamos Mano Vamos Na Pauleira Aqui Bom Eu Quero Colocar Uma Tô Pensando Aqui Acho Que Se Eu Pôr Uma Rotatória Aqui É Uma Coisa Legal Talvez Só Que Pra Isso A Gente Não Tem Ainda Rotatória Desbloqueada Só Que Tem Aquele Aquele Mod Que Eu Uso Né Galera Deixa eu ver É o Control Ó É o Control Ó E Quando Eu Clico Aqui Deixa eu Ver Como Que Fica Olha Só Fica Perfeito Mano O Mod Se Adequa Muito Bem Caraca Fica Top 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 Só Fica Esse Bugadinho Aqui Chatinho Mas Enfim Só Que Eu Vou Fazer O Vamos Dar Control Ó Radius Né Que É o Raio Vou Pô 60 Estrada De Duas Faixas Não Quero Pô Estrada De Três Faixas Cadê Quero Pesquisar Mano Como Que Eu Pesquiso Aqui Galerinha Vai Deixando Seu Like Marotão Aí Pra Tá Fortalecendo Tamo Junto Obrigadão Todo Mundo Que Tá Acompanhando Os Vídeos Tá Dando Aquela Força Mano Só Não Tinha Um Three Lane Highway Sound Mas Não É Essa Daqui Mano Caraca Não Tinha Uma Opção Aqui Mano É Que Tinha Uma Opção De Pesquisar Galera Não Tinha Negócio Assim Poxa Mano Entrada Eu queria Uma De Três Faixas Três Faixas Fica Bonitinho É Do Jeito Ah Já Sei Mano Como Ele Já Colocou Aí Eu Vou Otimizar Por Aqui Três Faixas Bonitinho Ficou Grande Então Tá Top Bom Vamos Fazer Agora Agora O que A gente Podia Fazer Avenida Principal Avenida Principal Não Uma Avenida Cortando Aqui Ó Vamos Lá No Meu Deus É Muito Mod Eu Já Tô Até Perdido Vamos Aqui No CSUR Vou Voltar Com Essa Avenida Aqui Aqui Vai Ser Uma Retona Mesmo Tá Galera Não Vou Fazer Muito Muita Coisa Agora Aqui Ó Dei Essa Leve Rugada Aí Vamos Puxar Aqui Nosso Move E Eu Também Não Sei Se Só Funciona Elevando O Nó Galera Se Desse Para Elevar Tipo O Segmento Né Acho Que É Assim Que O Pessoal Fala Desse Para Elevar O Segmento Ao Inves Do Nó Caria Muito Melhor Mano Ó Deixa Eu Dar Uma Abaixada Aqui Que Eu Acho Que Beleza Beleza Então Conseguimos Criar Aí Galera Nossa Avenidinha Principal Deixa Eu Ajeitar Aqui Pessoal Sempre Lembrando A todos Vocês Deixem Nos comentários Sugestões Tá Coisas Que A gente Pode Estar Fazendo Aqui Deixem Dicas Também Sei que Muita Gente Aprende Com Os Meus Vídeos E Eu Aprendo Demais Também Porque Tem Uma Galera Muito Boa De Series Skylines Que Assiste Os Vídeos E Ajuda Muito Tá Só Ajeitar Aqui Galera Tá Vendo Como É Chaquinho Beleza É Só Tem Esses Dois Nois 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 Ajeitado Eu vou Ver Aqui Talvez Seja Uma Melhoria Do Vídeo Mas Quando A gente Tiver Que Fazer Isso Talvez Eu Acelere O Vídeo Galera O que Vocês Acham É Chato Nessa Parte Aqui Mano Pelo Amor De Deus Mas Às Vezes Pode Existir Algum Jeito De Arrumar Né Se Souberem Deixa Aí Comentário Beleza E Aqui Tá Ok Também Então Fechou Galera Conseguimos Criar Aí Nossa Região Tá Bem Formada Certo Então Agora O que Que A gente Pode Fazer É Aumentar Aqui Né Vamos Expandir Deixa eu Ver Aqui Caraca Tem Muita Pedra Bagulho Demais Aqui Mano Deixa eu Pegar Aqui A rua Simplesinha Né Deixa eu Ver Beleza Eu acho Que eu Vou Destruir Essa Parte Aqui Olha A galera Ficando Feliz Porque Eu Estou Destruindo Com A Rua Mano Deixa Deixa Atualizar Porque Aí Vai Sair Fora Vai Dar Espaço Para Que Consigo Ver Melhor Beleza? Beleza? Passo bem Bem bonitinho aqui Pra ficar top aí Da cidade Aqui a Tá totalmente Pensado Aqui na hora, tá galera? Justamente porque Vocês já me pediram demais Pra parar com esse jeito De De ficar só fazendo Quadrado, quadrado Então dessa vez eu decidi Ver uma forma aí diferente Sei lá E agora aqui Talvez Reto Seria legal Residência Aqui A parte Vamos de mais ruas Tem esse espacinho Aqui Vamos aproveitar bem Boa Vamos aqui mais Bom, essa parte aqui Eu vou deixar, mano Vou deixar O que mais que a gente tá Necessitando Residência Vou colocar mais Mesclar um comérciozinho aqui Mais residência pra cá Só nessa pontinha da rua Beleza? Fechou? Aqui ó Também Boa Então agora galera A gente tá com uma demanda industrial Muito grande Tá? E provavelmente Já no próximo episódio A gente vai ter que pensar Em como expandir a zona industrial Pro lado de lá Pra gente poder separar Porque Mano Vem muito caminhão pra cá Vem muita coisa assim E acaba prejudicando Principalmente Essa avenida principal aqui Que é A da nossa cidade Ela tem que tá Fluindo Bem Beleza? Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Deixa o seu like Se inscreve aí no canal Ativa os sininhos Pra não perder nenhum vídeo Tamo junto Muito obrigado Valeu E eu fui